Dançarina, soneto, nunca vi movimentos mais perfeitos em corpo e formas de mulher nenhuma. Ondas no mar, teus gestos e teus jeitos dançando morrem no morrer de espuma. A luz namora teus quadris, teus peitos. Neles se esgarça como véus a bruma. Tens curvas de água em pedregosos leitos. Tremes às vezes como treme a pluma. Mas nem requebro o languidez de fêmea, versão laiciva de cadências nossas. Passe entre os ritmos, singular boêmia. És a noiva sem sexo dos espaços. Enúpcias vãs com símbolos que esboças em tuas atitudes entre os passos.